É fruta do mato O Zeguim, deixa as fraldas ao vento E vem dançar E vem dançar Hoje é sexta-feira de manhã Hoje é sexta-feira Deixa o mato crescer em paz Deixa o mato crescer Deixa o mato Não quero fogo, quero água Deixa o mato crescer em paz Não quero fogo, quero água Deixa o mato crescer em paz Hoje é sexta-feira da paixão Sexta-feira santa Todo dia é dia de perdão Todo dia é dia santo Todo santo dia Ai vem João, ai vem Maria Todo dia é dia de julia Ai vem João, ai vem Maria Todo dia é dia Todo dia é dia No verão Estão O vento ventando no alvoredo Passar em passarão no passaredo Deixa a índia criar seu corpo Vá embora daqui, coisa ruim Some logo Vá embora Em nome de Deus É fruta do mato O zequim deixa as fraldas ao vento E vem dançar E vem dançar O jacujá tá velho na fruteira O lagarto teiu tá na soleira O iraço foi rever a cordilheira Gavião grande é bicho sem franqueira Culto curi Gaviãozão Gavião vão Capora do mato é capitã Ela é dona da mata e do setão Capora da mata é guardiã É vigiada, mata e do setão Deixa a onça viva na floresta Deixa o peixe na água que é uma festa Deixa o índio vivo Deixa o índio Deixa Deixa Dizem que o sertão vai virar mar Dizem que o mar vai virar mar Deixa o índio Dizem que o mar vai virar sertão Dizem que o sertão vai virar mar Deixa o índio Deixa 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 Deixa